É preciso aprender a sofrer o que não se pode evitar. A série Sagrado fala esta semana sobre a relação entre as religiões e os criminosos. Os pentecostais são o grupo religioso que mais dá assistência aos presidiários. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que onde abundou o pecado, a graça de Deus foi mais abundante. Entre aqueles que são considerados os mais delinquentes, os menos valorizados, os que têm menos dignidade, o Evangelho reconhece que há uma dignidade de Deus na vida daquelas pessoas. Porque todos fomos criados à imagem de Deus. E até mesmo aqueles que transgrediram, que pecaram grosseiramente, são alvos do amor e da graça de Deus. E os pentecostais acreditam nesta promessa de que Deus visita, restaura e salva, inclusive aqueles que ninguém mais tem esperança para eles. As igrejas pentecostais têm algum trabalho para evitar que o ex-presidiário volte a cometer crimes? As igrejas pentecostais acolhem o ex-presidiário porque acreditam na ressurreição, no novo nascimento, de que aquele que tem Cristo é uma nova criatura e, portanto, pode ser reinserido na sociedade com toda a sua dignidade humana, sem que o seu passado pese sobre os ombros, sem que nenhum estigma pese sobre a sua vida futura, de esperança, de amor e de acolhimento. Legenda Adriana Zanotto